Uuuuuh Uuuuh 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 Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimba fumaça Cacique pegou cola e começou a tocar mais eu Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimba fumaça Cacique pegou cola e começou a tocar mais eu e disse Índia dançando Índia dançando Índia dançando Eu quero Índia dançando Índia dançando Índia dançando Índia dançando Eu quero Índia dançando Índia dançando Índia menino da roça Índia menino da roça Uuuuh 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 Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimba fumaça Cacique pegou cola e começou a tocar mais eu Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio Pajé veio pra mim com seu cachimba fumaça Cacique pegou cola e começou a tocar mais eu e disse Índia dançando Índia dançando Índia dançando Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimba fumaça Cacique pegou cola e começou a tocar mais eu Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimba fumaça Cacique pegou cola e começou a tocar mais eu e disse Índia dançando Banda Menino da Roça Eu fui trazendo agora uma dança diferente Foi Pajé lá na tribo que ensinou ela pra gente Começou a mexer seu corpo, remexendo sem ter fim Quando olhei pro lado eu vi o Pajé dizendo assim Na dança do índio, na dança do índio Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Eu vim trazendo agora uma dança diferente Foi Pajé lá na tribo que ensinou ela pra gente Começou a mexer seu corpo, remexendo sem ter fim Quando olhei pro lado eu vi o Pajé dizendo assim Na dança do índio, na dança do índio Na dança do índio, na dança do índio Na dança do índio, na dança do índio Eu vim trazendo agora uma dança diferente Foi Pajé lá na tribo que ensinou ela pra gente Começou a mexer seu corpo, remexendo sem ter fim Quando olhei pro lado eu vi o Pajé dizendo assim Na dança do índio, na dança do índio 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 É índio, é Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Tassique Banda Menino da Roça Tassique Tassique Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé Vai Pajé, vai Pajé É macaco, é peixe É índio, é Pajé Vai Pajé, vai 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 Pajé PANDA MENINO DA ROÇA Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando voto e a música que ele cantava Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando voto e a música que ele cantava Mururu, mururu, a dança do índio cantando mururu Mururu, mururu, a dança do índio cantando mururu Mururu, mururu, na dança do índio cantando mururu Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando volta e a música que ele cantava Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando volta e as lindias todas cantavam Mururu, mururu, na dança do índio cantando mururu Vai pajé, vai pajé Vai pajé, vai pajé Vai pajé, vai pajé Vai pajé, vai pajé Banda Menino da Rosa Hoje vai ter festa na tribo Com índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito Dessa índia me olhar Hoje vai ter festa na tribo Com índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito Dessa índia me olhar Eu vou pedir pro pajé Cacique se preciso for Pra me casar com essa índia Que serei seu amor Eu vou pedir pro pajé Eu vou pedir pro pajé Cacique se preciso for Pra me casar com essa índia Que serei seu amor Por índia meu coração Se apaixonou Por índia meu coração Se apaixonou Eu vou pedir pro pajé Eu vou pedir pro pajé Hoje vai ter festa na tribo Com índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito Dessa índia me olhar Hoje vai ter festa na tribo Com índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito Dessa índia me olhar Eu vou pedir pro pajé Cacique se preciso for Pra me casar com essa índia Que serei seu amor Eu vou pedir pro pajé Cacique se preciso for Pra me casar com essa índia Que serei seu amor Oh 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 Da vossa! Hoje quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Índia tão linda, na pele morena, cabelos compridos, me apaixonei Índia tão linda, na pele morena, seus olhos castanhas, me apaixonei Banda Menino da Rosa Hoje quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Índia tão linda, na pele morena, cabelos compridos, me apaixonei Índia tão linda, na pele morena, seus olhos castanhas, me apaixonei Índia tão linda, na pele morena, seus olhos castanhas, me apaixonei Banda Menino da Rosa Se você chegar na floresta e ouvir uma palha xia Se seguir mais na frente, ouvi barulho de um tio-joo Tem índio caçando nambu, tem índio caçando nambu Se você chegar na floresta e ver um corte na madeira Foi índio que tirou a abelha, foi índio que tirou a abelha Se seguir lá na frente, ouvi barulho que nunca ouviu antes Tem índio caçando elefante, tem índio caçando elefante Se você chegar na floresta e ouvir uma palha xia Tem índio caçando preá, tem índio caçando preá Se seguir lá na frente, ouvi barulho de um tio-joo Tem índio caçando nambu, tem índio caçando nambu Se seguir na floresta e ver um corte na madeira Foi índio que tirou a abelha, foi índio que tirou a abelha Se seguir lá na frente, ouvi barulho que nunca ouviu antes Tem índio caçando elefante, tem índio caçando elefante A executiva, que continua a evidência A executiva, a evidência Tem índio caçando elefante Eu fui na tribo e me encontrei com a Índia Índia tão bela, Índia tão linda De olhos castanhos e cabelos compridos E o meu coração já estava explodindo de amor De amor, de amor O meu coração se encheu de amor De amor, de amor O meu coração se encheu de amor Banda Menino da Rosa Eu fui na tribo e me encontrei com a Índia Índia tão bela, Índia tão linda De olhos castanhos e cabelos compridos E o meu coração já estava explodindo de amor De amor, de amor O meu coração se encheu de amor De amor, de amor O meu coração se encheu de amor De amor, de amor O meu coração se encheu de amor De amor, de amor O meu coração se encheu 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 de amor